E a gente tá vindo lá do Coliseu, a gente tá vindo lá do Coliseu, meu amigo, o filho de Máximos, o filho de Aélios Máximos agora. 16 anos depois, 16 anos depois da história que a gente viu lá no ano 2000, lá de 2000, filme de Ridley Scott, que eu acho que vai continuar. Gladiador 2, Gladiador 2, eu acho que vai ter 3 nessa história. Aqui é o Paul Mescal, Paul Mescal agora é o gladiador, o grande gladiador. Ele não tá em Roma, não tá em Roma, a criança foi isolada, foi jogada, isolada, tá vivendo naquela cidadezinha, cidadezinha, longe, longe. Mas Roma quer dominar o mundo, né? Roma quer dominar o mundo todo e já é atacado pelo Pedro Pascal. Pedro Pascal, o mandaloriano, é o grande general. No outro filme a gente teve o Máximos, né? Que era o grande general, aqui o seu Pedro Pascal, que é casado com a Connie Nielsen. Connie Nielsen é a única que tava no outro filme. A gente já lembra que rolou um trelelê, rolou um trelelê dos dois, do Máximos, com ela. E aí é que tá o filho, aí é que tá o filho. Ela pegou essa criança, tem vários flashbacks na história, né? A história vai voltando pra explicar de onde que veio esse garoto. Filho da Connie Nielsen, da Lucille. Ela tá casada com o Pedro, vai gostar de casar com o general, né? Gosta de casar. Casou com o general, agora casou com outro general. Casada com o seu Pedro Pascal agora. Seu Pedro Pascal vai lá, nessa cidadezinha onde tá o Lúcius. O Lúcius. Que ele nem tem um outro nome, ele não tem um nome de Lúcius. E ataca e leva ele pra virar gladiador. Vira lá gladiador. E já tem o seu Denzel Washington. O seu Denzel Washington é o cara que coordena lá os gladiadores. Um muito fechado com os imperadores de Roma. Agora tem dois imperadores. São dois imperadores. O seu Joseph Queen e o outro malucão, o Fred Herringer. Aqui os imperadores, meu amigo, os imperadores é tipo Calígula. A gente vê aquelas festas malucas, bicho, macaco. Ele coloca o macaco pra ser o senador. Igual Calígula. Calígula colocou o cavalo dele pra ser senador. Dois imperadores malucões. E o seu Pedro Pascal é o general que quer tomar o poder. Igual o Máximus. O Máximus queria isso. O Máximus queria acabar com essa coisa de Roma. Os imperadores malucos de Roma queriam dominar tudo. Fazer o circo, né? Fazer aquele... O WWE começa ali. O WWE, meu amigo, começou em Roma. Com os gladiadores ali. Aquela festa maluca de matar os outros. Brigar com bicho. Começa ali. E o seu Pedro Pascal quer acabar com isso. Então a gente já tem o Trelelê ali. O Denzel Washington. O Denzel Washington é aquele alcoviteiro. É aquele cara que fala no ouvido dos dois imperadores ali. Vai fazendo complô na história. Eu coloco o seu Denzel Washington como sendo o grande vilão dessa história. Ele é o grande vilão dessa história aqui. O Lúcius vai pra lá. Vira gladiador. E começa a gostar do Lúcius. Começa a gostar. O Lúcius luta bem. Olha, as lutas são boas, tá? As lutas são bem filmadas. São boas, o CGI é bom nessa história. E o Lúcius começa a virar o grande gladiador. Brabão, brabão. É uma coisa que eu não gostei. A Lucille, né? Porque a mãe dele reconhece ele. Reconhece. Você cara, hoje em dia, já é difícil esse negócio de reconhecer filho. Ah, como é que ela se... Ah, meu filho. Já é difícil isso. Naquela época, ela olha pra ele só porque é um negócio da terrinha, né? O fanservice. Esse filme é cheio de fanservice. A terrinha. Pega a terrinha. Solta no vento. Tipo o vento que tá aqui. Tá mó barulhão. Tá ventania. Mas a gente tá gravando pra vocês. Saímos agora. Saímos agora da sessão. E contando pra vocês. Ela consegue reconhecer. Ele fala uma poesia. O Lúcius fala uma poesia. Ela fala, não, é o filho do Máximus. Tá aí. Ó, não tem teste de DNA. Não tem nada. Só porque ele pegou a terrinha, falou uma poesia. Meu Deus, é o filho do Máximus. Briga pra caramba. Isso fica estranho. Como é que tu reconhece um filho assim? Ele nem sabia que ele era filho de Máximus. E aquela coisa. O Máximus era general. Ele era general. Então ele já tinha aquela coisa da política de Roma. Era um grande orador. Era um grande orador. Conduzia. Conduzia as pessoas. Aqui o Lúcius, cara. O Lúcius era um moleque que morava. Tinha a mulher dele. Lutava pelo exército lá da cidadezinha dele contra a Roma. E do nada ele fica poderosão. Ele vira um grande orador. Todo mundo aplaudindo ele. Se fosse só pelo fato dele lutar muito, tudo bem. Aí tudo bem. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que isso fica meio estranho. Ah, reconhece ele. É o filho de Máximus. E ela esconde essa história. Vai lá falar com ele. Mata seu Pedro Pascal. Seu Pedro Pascal tenta fazer a revolução ali. Tenta montar, trazer um exército ali pra dominar a Roma. Mandar esses imperadores malucos embora. Mas não dá certo. Ele morre. E o Denzel Washington sempre ali. No ouvidinho. Faz um dos irmãos imperadores matar o outro. Logo quando ele declarou lá o senador o macaco. Um irmão mata o outro. E o próprio Denzel Washington, enfim, o pregão, mata os dois imperadores ali. Porque ele quer tomar o poder. Ele quer ser o grande governante lá de Roma, o Denzel Washington. Que também veio dos escravos. Também foi gladiador. É a queda de Roma, né, meu amigo? É a queda de Roma 16 anos depois. Olha, o filme tem o CGI bonito. Tá? Tem o CGI bonito. A gente já viu no trailer a luta com o rinoceronte. Luta com o rinoceronte. Ele faz igual o Lebron de Aime, né, meu amigo? Primeiro ele bota areinha, aquela lá. Aí depois joga areia pro alto. Toca areia pro alto pra cegar o rinoceronte. As lutas ali são legais. Cara, eles enchem o Coliseu. Enchem o Coliseu de água. Virou um mar no Coliseu com tubarão. Um mar no Coliseu com tubarão. E os navios ali. É o espetáculo, né? O WWE dos romanos. Tem a luta ali, pega os gladiadores e vão fazer uma luta de barco ali. É bonito. É bonito. O CGI é bonito. O filme é violento. É sangrento também. Eu acho que tem mais sangue até do que no primeiro filme. Mas eu não sei. Ele não me convence. Ele tem uma cara de fanservice muito forte. Muito forte. A ascensão desse garoto, o Lucius. O Paul Maskell. Paul Maskell. Ele, essa ascensão dele é diferente. É muito diferente. A gente vê um cara como o Maximus, que era um general. E o cara quer tomar o poder. E é transformado em escravo. Transformado em gladiador. Aqui ele era um cara café pequeno, meu amigo. Café pequeno. E do nada, a mulher vira para ele e fala, não, você é filho do Maximus. Aí o cara fala, não, eu sou filho do Maximus. Vou fazer a revolução. O herói não morre. O herói não morre. Os dois imperadores morrem. Morrem. Detona com os dois imperadores. O Pedro Pascal, o general, morre na história. A mãe dele morre. A Cori Nielsen morre também. Denzel Washington morre. Perde o braço. A luta final é com o Denzel Washington. O vilãozão. Luta final com o seu Denzel Washington. Corta o braço dele. Joga ele na água. E temos o Lúcio esvivo. Temos o Lúcio esvivo aqui. Agora eu não sei quem vai ser o grande imperador de Roma. Não sei se vai ser ele. Enfim, vai ter outro filme. Seu Ridley Scott quer fazer outro gladiador. E quer juntar até com a paixão de Cristo. Porque nem no primeiro e nem nesse aqui, a gente fala do cristianismo. Mas a gente já entende. Já entende que é o final de Roma. Aqueles imperadores malucos, tipo Calígula. Os imperadores são muito doidos. Os imperadores nessa história aqui, meu amigo, são dois malucos. Dois moleques malucos. Que querem dominar o mundo. O general já chega numa conquista e fala, ó, você já vai em outra. Você vai lá pra Pérsia. Vai lá pra não sei onde. A gente vai conquistar o mundo. Pode ter outro filme. Pode ter outro filme. Ficou bom. Ficou bom. Cara, cara de fanservice. Ele pega areinha toda hora. Toda hora pega areinha. É citado o poema que o Máximus falava lá no outro filme. Honre, glória. Honre, força e honra. As mesmas frases são ditas. Fica mais bacana por causa do CGI. As cenas de luta mais intensas. Mais sangrentas nessa história. Só que não me convence muito. Acaba que não me... Já tem nota isso aqui? 7.1. 7.1. Poderia até ser um pouquinho menos. Poderia até ser um pouquinho menos. Essa coisa... O garoto, cara, ele não sabia que era filho do Máximus. A mãe, do nada. Só porque ele recitou um poema e jogou areinha pro alto. Ah, ele é o filho do Máximus. Pedro Pascal tá bem. Pedro Pascal tá legal na história. É aquele tipo de história que detona todo mundo. Pedro Pascal quer fazer a revolução. Que o Máximus queria fazer antes. Não consegue. É transformado em gladiador. E morre na frechada. Morre na frechada. A mãe dele é jogada na arena também. Morre na frechada. Os dois imperadores. Que seria a grande ameaça. Morrem também. Fica só seu Daisy Washington. Fica só seu Daisy Washington pra ser o grande vilãozão no final ali. Fazendo o embate. Fazendo a luta com o Lucius. E morre também. O herói tá vivo. Pelo menos nesse filme, o grande herói não morreu no final. E pode ter outro. A gente pode ter Gladiador 3. E aí já vai mostrar pra gente a queda de Roma. O cristianismo realmente chegando. E os imperadores de Roma. Aquela coisa de Roma caindo ali. Olha, vale o teu ingresso? Não sei. Não sei se vale o teu ingresso não. Pode ficar em casa. Pode ficar em casa. Que daqui a pouquinho vai ter Gladiador 2 pra vocês assistirem. Daqui a pouquinho. Pô, Mescal. Esse garoto. Ele faz expressões boas. Ele faz umas expressões boas. É legal que ele é baixinho. Um monte de Gladiador monstro do lado dele. Um filme gigante. E ele bate e marca todo mundo. Ele é brabão. Filme de brabão, né, meu amigo? Filme de brabão. Gladiador tem que ser filme de brabão. Mas pra gente que vê WWE, essas intrigas, essas coisas de briguinha ali. Olha só. Vamos tomar o poder aqui. Não, você é o gladiador. Vai fazer a revolução ali. Pra gente que vê WWE, isso aí é comum. Isso passa batido. É um filme que eu achava desnecessário de fazer. Desnecessário porque o primeiro filme já tem uma história bem amarradinha. A primeira história, o primeiro filme já tem aquela história bem amarradinha. Pra que fazer o segundo filme? Pra que ter outro filme de Gladiador? Mas tem. Tá aí no cinema. Seu Brasileiro Scott colocou aí pra gente. Vamos assistir. Vamos assistir. Me fala. Fazer, fazer. Eu sou o Lex. A gente gosta desse filme de brabo. A gente gosta desse filme de tiro. Bom, aqui não tem tiro, porrada e bomba. Mas filme de brabo a gente gosta. E aqui eu achei um certo fanservice. Conversa comigo. Se inscreve aqui no canal. Compartilha. Compartilha. Joga areia empo. Joga areia empo alto. E compartilha nossos vídeos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.